Primeiro passo de como excluir mensagem do Discord no celular é você acessar o aplicativo do Discord Tô deixando pra você um link na descrição do vídeo de uma playlist completa de como você pode utilizar as principais funcionalidades do aplicativo E aqui na tela principal do aplicativo do Discord se você quer excluir uma mensagem, você vai tocar na conversa E aí você vai ser direcionado pra uma tela parecida com essa Vai dar um toque longo aqui na mensagem, vai aparecer as opções Mas olha só, excluir mensagem, deseja mesmo excluir essa mensagem? Deseja mesmo? Você vai tocar que sim, ele vai apagar pra você E aqui no caso, se eu der um toque longo aqui na mensagem da pessoa como você tá vendo, aqui eu dei um toque longo E aí você pode, olha só, só marcar como não lido E você tem poucas opções, você não pode apagar a mensagem da pessoa de forma fácil Então, como você tá vendo aqui, também tem a opção aqui De selecionar meu próprio contato E aí eu posso vir aqui e reativar microfone se eu tiver feito algum ajuste Então são opções que eu tenho, tem esse menu 3 pontinhos, dá pra copiar o usuário Então assim, é bem limitado Ah, eu quero tirar essa aqui da minha tela Como que eu faço pra tirar essa conversinha que tá aqui na minha tela? Beleza, você vai dar um toque longo aqui E vai marcar aqui, ó Fechar mensagem direta E ele vai sair daqui Pelo menos, não vai ficar aqui aparecendo o histórico, a conversa, né? Então, é uma opção que você tem que fazer desse jeito que eu te falei E aí você pode, de repente, se você quiser procurar Você vai tocar em buscar aqui E aí você pode filtrar Que tal recente que eu posso tocar e apagar? Você viu? Posso procurar por pessoas aqui E tocar de novo aqui nesse contato E aí mandar mensagem se eu quiser também Tá? Porque eu tenho essas possibilidades, tá bom? Então aqui eu já aciono a pessoa Aqui em cima, se eu toco Eu posso fazer outros tipos de interação aqui com a pessoa Posso tocar no menu 3 pontinhos Fechar mensagem direta também Como a gente havia feito antes, tá bom? Então se esse vídeo te ajudou de alguma forma Se inscreve no canal Eu sou o Tiago Te vejo no próximo vídeo